Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje, mais um vídeo sobre cabelos. Será a primeira vez que eu vou testar alguma linha voltada a cabelo loiro, tá? Desde que eu fiz as minhas mechas, eu ainda não fiz nada relacionado à cor. Então, acabou de chegar aqui em casa essa linha aqui, da Joico, e eu vou testar pela primeira vez com vocês. Então, agora eu vou utilizar e vou mostrar bem certinho como está o meu cabelo e o que eu achei do resultado, tá bom? Então, fiquem aí com o vídeo. Então, pessoal, eu tô entrando agora no banho e fui ler no site as instruções, né? O modo de uso dessa linha. E eles indicam que antes da lavagem, você passa um pouquinho da máscara nas pontas, nas mechas, sabe? E deixa de ir por 5 minutos como um pré-xampu. Eles falam que não adiciona nenhum tipo de peso no cabelo, tá? Então, eu vou passar. Vamos ver se não vai pesar mesmo. Já estou com o meu cabelo penteado e eu vou passar só assim, ó, por cima mesmo. Ó, onde eu tenho mais mechas. Mais um pouquinho. Eu não vou passar muito agora. Depois eu vou passar novamente. Então, só realmente nas pontas mais zoiras. Vou deixar agora 5 minutinhos, aí vou entrar no banho, tá? Gente, juro que a sensação é que se eu parasse o tratamento aqui já, se eu terminasse a lavagem, o cabelo já ficaria bom. Essa textura ficou muito boa só de passar máscara antes. Tô aqui com o shampoo agora. Olhem a cor dele. Tô bem, hein, pelo lado. Molhei bem o meu cabelo, tá? Importante molhar super bem. Gente, eu já tô sentindo que ele tá limpo, mas por seguro. Eu não sei. Eu vou passar mais uma mão. Ó, ele faz uma super fácil. E tem o mesmo cheirinho da máscara. Cheirinho floral. Já volto aqui. Cabelo tá bem limpinho. Tô tirando o excesso de água agora. Então, tá aqui a máscara. Eu vou espalhar ela por todo o cabelo primeiro, pra ficar mais fácil de desembaraçar. Ó, eu misturo assim. Importante tirar o excesso de água do cabelo, tá? Aplicado. Agora eu vou desembarassar com a minha escovinha. A máscara já ajuda bastante a desembarassar, ó. Já desembarassei todo o cabelo. Gente, o cabelo tá super desmaiado. Tá assim, escorrido. Agora eu vou passar mais um pouquinho da máscara e vou massagear todas as mechas. E logo vamos remover, porque a indicação de uso é de 2 a 5 minutos. Então, vamos respeitar, né? Pra não dar o resultado contrário que a gente quer. Então, capricha. Último passo, condicionador. Vamos ver. Bem branquinho também. Ó, peguei essa quantidade. Tirar bem o excesso de água. E vamos passando. Eu passo aqui na frente, porque eu tenho algumas mechas, mas que não cheguem na raiz. Então, eu passo assim por cima mesmo, pra selar bem os cutículos e não ficar arrepiado o cabelo. O condicionador parece uma máscara também. Muito bom. Agora eu vou remover aqui, pra finalizar meu banho. Pronto, pessoal. Já lavei o cabelo. Agora eu vou passar um pouquinho desse óleo aqui da vela. Só pra gente secar, ó. Dois pumps, ó. Um pouquinho. Passar bem por cima de onde eu tenho as mechas. Pra proteger bem, né? Aí, o cabelo tá super macio, super soltinho. E nada embaraçado. Eu ainda não penteei. Ó, não está nada embaraçado. Minhas pontas. E agora eu vou finalizar com um secador, tá? E agora eu vou finalizar com um secador. E agora eu vou finalizar com um secador. Abri aqui o site da Joy, que estou com o meu computador na minha frente. E vou ler um pouquinho mais sobre a proposta dessa linha, tá? Estou aqui na descrição da máscara. E vou falar um pouquinho do que a linha promete. Aqui fala... Quer ser o loiro mais iluminado? Viva a vida com Blonde Life. Máscara para hidratar, desintoxicar e iluminar instantaneamente. Reduz a quebra e proporciona maciez, neutralizando elementos que podem amarelar e tornar opaco o cabelo louro. Detalhos do produto. Muitas vezes o desejo por obter cabelos loiros, brilhantes ou iluminados supera até mesmo a preocupação com os danos que os fios sofrem, durante o processo de clareamento ou descoloração. Não é mesmo? Foi pensando nisso que a Joy desenvolveu essa linha, visando proporcionar a conquista do louro no tom que sempre sonhou, sem que isso prejudique a saúde dos seus cabelos. Realmente, esse é o maior sonho, né? Que a gente consiga chegar num tom de louro que a gente goste, mas bem tratado, sem quebrar, né? Diga adeus aos cabelos sem brilho. Com efeito desintoxicante, a máscara para iluminação e hidratação de Joyco Blonde Life hidrata profundamente e ajuda a manter seu loiro brilhante. Graças aos detox naturais, sua ação neutraliza o cloro e remove resíduos de minerais. Dessa forma, consegue-se manter o loiro brilhante e no tom original. De agradável fragrância e com textura leve e não oleosa. Realmente, a fragrância é um floralzinho bem leve, bem gostosinho. A máscara para iluminação e hidratação Joyco Blonde Life hidrata instantaneamente e restaura os cabelos loiros e enfraquecidos, deixando os fios macios e mais brilhosos em apenas poucos minutos. O sistema Blonde Life possui tudo o que você precisa para cuidar dos cabelos clareados. Tratamento sem sulfato, que protege e nutre. Reposição de lipídios sem pesar os fios e comprometer o movimento. Prevenção à oxidação e alterações de tons originados dos componentes presentes na água, como o cloro. Proteção contra danos ambientais, raios UVA e UVB. E processos térmicos que podem prejudicar especialmente cabelos claros, né? A gente sabe que o calor aí acaba amarelando um pouco o cabelo, principalmente a chapinha. Sobre a composição, ela é a combinação do aminoácido arginina, que aumenta a resistência do fio e previne a quebra. Detox natural e uma mistura rica em nutrientes de óleos de tamanu e monói, que ajudam a prevenir o amarelamento dos cabelos loiros, os tons opacos e os danos que enfrentam diariamente. Além do nosso famoso complexo peptídico bioavançado, marca registrada da Joico, né? Que é o componente patenteado deles mesmo. Aqui fala sobre a aplicação, né? Que o ideal mesmo é você fazer o uso realmente do shampoo, máscara e condicionador. Fala também que é interessante você passar antes do shampoo para ir fazendo um detox nos teus fios mesmo. como um pré-shampoo, preparando para lavagem, sabe? Eu fiz dessa forma, não senti que pesou. E aí, o que vocês acharam? Aqui diz também para usar de duas a três vezes na semana. Eu acredito que eu não vou conseguir usar com tanta frequência assim, porque eu tenho outros produtos que eu quero usar, mas eu achei um tratamento extremamente hidratante, tá? Com certeza eu vou usar na minha etapa de hidratação, porque o efeito de hidratação é imenso. Cabelo super soltinho, ó, soltinho, escorrido, desmaia na hora que você aplica a máscara. Porém, você pode ver que ele tá assim com um volume bonito, sabe? Não fica aquele cabelo minguado, aquele cabelo sem graça, sabe? Então eu acho que ele não tira tanto o volume assim, até porque cabelo loiro, a gente quer que tenha um pouco mais de volume, porque acaba que as pontas às vezes ficam mais ralinhas. Então eu gostei muito, adorei o efeito no meu cabelo. Achei que ele deu um brilho super bonito. Achei que ele deu um brilho super bonito. Em relação à cor, talvez ele tenha dado uma leve clareada, mas o que eu senti assim maior com certeza foi o brilho, tá? Amei, assim, o efeito bem espelhado e a sensação de tratamento realmente incrível. Aqui fala que os resultados esperados são cabelo hidratado, desintoxicado e iluminado instantaneamente. 9 a cada 10 cabeleiros avaliam que após o uso da linha Joico Blonde Life, é capaz de proporcionar cabelos duas vezes mais fortes, menos 54% de quebra, hidratação, maior maleabilidade, maior maciez, proteção térmica de até 450 graus, proteção dos raios UV, mais brilho e elasticidade, desembarasse. Meu cabelo não embarassou nada. Redução do frizz. Meu cabelo está sem frizz nenhum, gente. Lindo, maravilhoso, amei isso. Ao usar a combinação do shampoo, condicionador e máscara, capaz de preservar mais 80% da tonalização dos fios após 18 lavagens. Então, o que eu poderia esperar, né? Joico é Joico. Muito difícil não dar certo. Talvez, se você tenha testado algum produto e não tenha gostado dessa marca, talvez seja porque você não tenha usado na etapa certa e não era aquele nutriente que o seu cabelo estava precisando. Porque essa é uma marca mega tecnológica. Até hoje não teve nenhum tratamento deles que eu tenha comprado e não tenha gostado, tá? Eu geralmente compro assim, ó, nessas embalagens menores, porque elas estão sempre em promoção e muitas vezes elas vêm como brinde também, sabe? Então, às vezes você entra no site, eu costumo comprar na Beleza na Web ou na época cosméticos e lá mostra que vem uma dessas de brinde. Aí eu vejo se naquela lista de produtos tem o shampoo e o condicionador, talvez miniatura também e consigo montar o kitzinho, tá? Então, eu sempre faço isso. Comprei duas máscaras por R$50,00 e mais esse kitzinho que também foi R$50,00. Então, por R$100,00 eu comprei um tratamento que vai durar bastante tempo, várias lavagens, né? Então, achei que valeu super a pena. Procure também essas promoções que são super interessantes, tá? E sempre procure os produtos que possuam o selo, tá? A Joico tem esse selinho aqui de originalidade, beleza? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, comenta aqui embaixo. Deixa o seu curtir que isso me ajuda muitíssimo, tá bom? E me conta se você já testou essa linha ou se quiser indicar algum produto que você goste ou algum que você queira que eu teste e traga a resenha, tá bom? Só comentar aqui embaixo que eu tô sempre conversando com vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo.